Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora para o vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Marius trazendo mais um vídeo aqui para o canal, novamente GTA V Hoje galera, vamos fazer um parcozinho de moto, aqui nesse percurso, esse percurso como vocês viram, tem uma ponte quebrada ali na frente O primeiro que está vindo é o Homem-Aranha, vamos ver quem que vai conseguir chegar até o final Já coloca aí no comentário qual é o seu herói preferido para quem que você está torcendo, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos acelerando, vamos passar a ponte agora Opa, muito bom galera, conseguimos passar a ponte empinando ali Já vamos para a plataforma, aqui a gente vai escalar ela Boa, agora é só passar nessa ponte aqui, cair na plataforma rosa Vamos, deixa eu voltar, vou ter que ir aqui para azul Foi, 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 foi para ver, ai não Era para ter pulado ali na amarela galera, acabamos de cair Vamos agora com o Hulk, o Hulk está vindo com tudo Se você gosta do Hulk, já deixa aí no primeiro comentário aí Que a tua torcida é para o Hulk O Hulk conseguiu passar da plataforma, vai fazer o salto na ponte quebrada agora Conseguiu passar da ponte galera, conseguiu passar da ponte Vamos ver se o Hulk consegue passar ali onde o Homem-Aranha caiu A gente colocou uma plataforma ali mais fácil um pouquinho Porque estava muito inclinada, estava bem difícil de passar Agora sim vai ficar mais de boa Pelo menos esse pedaço aqui não vamos ter nada para atrapalhar a gente Vamos acelerando, vamos acelerando Pronto aí, já passamos Cai aqui na areia Mas ainda não acabou não galera, não acabou não Tem mais parkour pela frente Passamos aqui A primeira hélice já foi Já passamos a segunda hélice Temos que sempre dando umas empinadinhas Como vocês viram A parte da frente é sempre mais alta Então a gente tem que ir dando uma empinadinha Senão a moto bate de frente Aqui é a parte da bola Ai, não deu tempo de desviar A bola bateu na gente Agora a gente precisa levantar a moto Antes que a bola volta A bola não está deixando a gente levantar a moto Calma, agora sim Vai, corre, corre, corre Ai, não vai dar tempo Vai, 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 vai Agora, agora, agora Levanta Sobe, sobe, sobe Boa galera Subimos na hora que a bola passou Consegui escapar dela ali A bola bateu justamente em cheio da gente ali A gente não conseguiu escapar Ah, não Bati de frente de novo Como eu disse, a gente precisava ter dado uma empinadinha Para a gente conseguir sair Agora sim, deixa eu dar uma empinada Vou ter que voltar Empina Ai, sobe Boa, boa, boa Consegui, consegui O Hulk por enquanto foi o primeiro herói Que conseguiu chegar até o final Agora é a vez do Fred Animatronics Galera, é isso mesmo O Fredão já está vindo com tudo Passando pela plataforma Muito bom, muito bom, muito bom Já temos 3 minutinhos e 20 segundos de parkour Fez o salto aqui na ponte quebrada Vai, vai Tem que passar pela ponte de boliche Beleza Essa segunda ponte agora Vamos cair aqui na plataforma Boa, é só a gente subir e cair lá na areia agora Galera, é só subir e cair na areia Perfeito, perfeito Vamos fazer o salto Show de bola galera Finalizando aqui Vamos continuando Passando pelas a hélice Muito bom, muito bom A gente precisa passar lá pela aquela parte Das bolas Onde o Hulk ficou enrolado lá Vamos continuando Vamos continuando Que a gente vai conseguir Vamos pelo cantinho aqui Tentar esconder da bola aqui Consegui passar, consegui passar Perfeito É só a gente finalizar agora Muito bom Já vamos vir agora com o próximo herói Quem está vindo com tudo É o Shazam galera Vamos ver se o Shazam vai conseguir Beleza Subiu na plataforma Muito bom Muito bom Ah, passou direto galera Dei mole, dei mole Eu fui tão empolgado ali Que eu acabei passando direto da plataforma Agora é a vez do Power Ranger vermelho Power Ranger vermelho está vindo com tudo Já caiu ali Tomou para a plataforma azul Ah, bateu também Não acredito galera Bateu também Não conseguiu Somente dois personagens conseguiram chegar até o final Foi o Hulk E Fredão Animatronics Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe aquele like para ajudar a gente Se inscreve no canal Muito obrigado Fica com Deus Fui Fica com Deus 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 E aí